E atenção para a notícia desta manhã, manifestantes voltaram a bloquear rodovias pelo país contra o resultado das eleições presidenciais. Estas imagens aí foram gravadas agora há pouco, em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. As pessoas colocaram fogo em pneus e impedem a passagem de veículos. Ali na região são pelo menos seis pontos bloqueados. Há também na cidade de Sorriso e Sinop. Mas segundo a Polícia Rodoviária Federal, são 18 bloqueios pelo país, que é quando o fluxo fica totalmente interrompido. Além de Mato Grosso, acontecem ainda nos estados de Rondônia e Pará. Já interdições parciais são nove registros de agora de manhã. A gente fala interdição parcial, né, quando tem ali a manifestação, mas ainda é possível se trafegar na via. Quando é bloqueio é que não há possibilidade de passar pelo local. Então, qualquer nova informação dessas manifestações, a gente volta a noticiar aqui no Fala Brasil, edição de sábado.